Décimo segundo dia. O ódio. Santo Inácio de Loyola recebeu um bilhete com tal mensagem. Eu vos odeio, tanto que gostaria de vos queimar. Prontamente respondeu. Eu também gostaria de vos queimar, só que do amor divino. Eis o ódio e o amor. Se opõem diretamente. O ódio é contrário ao amor. Odiar é querer mal. Quem odeia uma pessoa, querem mal. Pode-se odiar a Deus e ao próximo. Existem dois tipos de ódio, inimizade e repenimento. Inimizade é quando se odeia um inimigo ou quem nos faz mal ou pode fazer mal. Repenimento é quando se odeia o mal, a desonestidade, a crueldade, que se vê em uma pessoa. Este ódio é um ato bom. O ódio assassino O ódio da inimizade, na sua raiz, é homicida. Realmente, é verdade. Muitos cristãos têm horror só de ouvir o quinto mandamento, não matar. O confessor, quem lhes perguntasse se mataram alguém, ouviria responder-se um não brusco e repetido. Mas, quase todos os cristãos pensam que se possa matar um homem apenas enfiando um punhal nas costas ou atirando-lhe uma bala no coração. Não pensam que o primeiro é aquele que se comete no coração com ódio, pois entende a destruição do outro, podendo chegar à violência externa. Jesus disse expressamente em Mateus capítulo 15, versículo 19 É do coração que vêm os homicídios. O ódio por uma pessoa é um homicídio. Assim como o desejo imundo de um cônjuge já consiste em adultério consumado no coração, O que dizer dos homicídios legalizados com o leito aborto? As crianças menores e indefesas são atingidas de traição no seio materno, sem batismo, privados do paraíso, destinados ao limbo eterno. Que corrente desdesgraças opera a mão homicida? Nem o menor ódio contra a vida e contra Deus há no coração de quem recorre aos anticoncepcionais que cometem os homicídios antecipados. Quem pode medir todo ódio assassino espalhado e operante no mundo com os abortos e anticoncepcionais? Se Raquel chorava sobre o seu povo pelos filhos que não mais o eram, qual não será a dor de Maria de frente ao ódio homicida que reina em toda a terra? Amar somente Se o amor é a perfeição do homem, o ódio é a perversão. Portanto, os cristãos não podem odiar nenhum homem, porque quem diz amar a Deus e odiar seu irmão é mentiroso. E quando está apresentando a Deus a tua oferta ao altar e lá te lembrares que um irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta e vai reconciniar-te com teu irmão para depois apresentá-la ao Senhor. Os cristãos não podem nem odiar seus inimigos, devem amá-los sofrendo. Amai os vossos inimigos e fazei o bem a aqueles que vos maldizem. Rezai pelos vossos camuniadores e a quem que te bater a face oferece a outra. Inútil dizer que este amor aos inimigos é a coisa maior, como dizia Santo Agostinho, um heroísmo sem par. Certamente, ele não corresponde às nossas tendências naturais. Os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Era a lei do talião, férrea e inexorável. Mas Jesus interveio e limpou tudo. Vós sabeis o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Mas eu vos digo, amas teu próximo e teu inimigo. O perdão cristão Infelizmente, nós somos fáceis em recitar com os lábios o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas com o coração, não perdoamos muitas vezes. Não falamos mais. Não queremos mais relações com aquela pessoa. Coisas frequentes entre nós, cristãos. São José Cafaço queria convencer um encarcerado a depor todo o ódio contra os inimigos. Convenceu-o a rezar o Pai Nosso pelo ofensor. Quando chegou no momento de pedir e dar perdão que a oração nos fala, o santo interrompia e me perguntava se as tinha dito verdadeiramente. Se a resposta era afirmativa, alegrava-se com o encarcerado pela generosidade de perdoar. Sendo negativa, o santo afirmava que precisava muita coragem para pedir a Deus de ser duro com N, como em agia com os outros. Assim nos serve, inútil apelar, pois seremos perdoados à medida que perdoamos. Depende somente de nós para obtermos de Deus perdão total. Pretextos e desculpas Parece incrível o fato de acharmos desculpas para não perdoar, embora sabendo que Deus está sempre pronto a nos estender seu perdão e que Maria nos ama constantemente, apesar de nossa maldade inesgotável. Um bom pregador, São Jerônimo, recolheu as desculpas vãs que mais facilmente se acham em não perdoar. Ei-las Eu não consigo vencer a repugnância que provo ao perdoar tal pessoa. Mentira! Deus não nos pede impossíveis. Mas me fez tanto mal, não podemos perdoar só aos que nos fazem bem. Arruinou-me, tentou destruir a minha fortuna. Que seja, mas credes que alimentando no coração tanto ódio, ganhareis alguma coisa? Para vos consolar dos magues recebidos, juntais outro gravíssimo, já que Jesus claramente disse que quem não perdoa, não será perdoado. Mas o que dirá a gente? Dirá que sois cristão? Mas e a minha honra? A honra maior para um cristão é de comportar-se como o filho de Deus infinitamente misericordioso. Mas aquela pessoa não merece meu perdão. Pode ser, mas o vosso perdão o mereceu Jesus Cristo. Sim, mas ele aproveitará do meu perdão para ficar pior. Que seja, vós ficarás melhor. Bem por mal. Não só precisamos perdoar, mas precisamos pagar o mal com o bem. Não te deixe vencer pelo mal, mas vences o mal com o bem. Assim faz Deus, que continua a doar a vida a quem o ofende. Assim faz Maria, que continua a amar quem a faz chorar. Os santos nos deixaram exemplos admiráveis de vitória do amor sobre o ódio. Quando o assassino de Maria Goretti se apresentou à mãe da santa, para lhe pedir perdão, ouviu-a responder. Como não lhe perdoaria, se a minha Marieta já o fez? A heróica virgem e mártir, antes de morrer, perdoou de coração seu assassino, e aparecendo-lhe depois da morte, disse-lhe que o queria consigo no paraíso. Esta é a vingança dos santos. Santa Joana Francisca de Chantal perdeu o esposo durante uma caçada. Sofreu terrivelmente, mas perdoou de tal modo que quis ser madrinha do filho do assassino. Quem são para nós, que somos capazes de não olharmos mais no rosto de quem nos ofendeu com uma bobagem apenas? São Maximiliano Maria Colby, o louco da Imaculada, no campo do ódio de Auschwitz, exortava os irmãos de Martírio a vencer o ódio com o amor, porque dizia, só o amor é criativo. E me recebia este amor da Imaculada, a mãe do belo amor. Os votos de hoje, lê e medita a parábola sobre o servo ruim. Oferece o dia por todos aqueles que provocam abortos ou usam anticoncepcionais. Recita um rosário por teu inimigo. Os votos de hoje, lê e medita a parábola sobre o servo ruim. Os votos de hoje, lê e medita a parábola sobre o servo ruim. Amém! Tchau, tchau.